Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando, e nessa quinta-feira, 4 de janeiro de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo uma manifestação contra o aumento das tarifas de trem e metrô. Esse aumento foi de 60 centavos, autorizado pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e em protesto a esse aumento extremamente abusivo da tarifa, teve essa mobilização que foi convocada, e mesmo sob chuva, teve bastante gente aí, principalmente estudantes, conduzindo a mobilização, que foi do MASP até a Praça Roosevelt. E fiquem agora com as entrevistas que a gente do Mesa de Debates conseguiu pegar na cobertura que a gente fez. Eu estou aqui com o Endel, do Afronte, e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo essa luta hoje, considerando que a pauta dos transportes, além de básica, de um direito básico, é uma pauta explosiva, considerando Brasil 2013, Chile 2019, e ainda anunciaram aí no estado de São Paulo o aumento de 60 centavos do metrô da CPTM, algumas semanas atrás. Então, qual a importância de estar aqui hoje, por essa pauta? E vocês têm alguma proposta para pautar o transporte, seja passe livre, estatização, ou o que for? É, a nossa proposta aqui é a tarifa zero, justamente porque a gente sabe que o transporte público deveria ser um direito, e não uma fonte de renda para os grandes empresários, de empresas de ônibus, de transporte, que estão agora comprando, vencendo várias licitações, agora com as privatizações que estão ocorrendo. E é muito ruim esse aumento, principalmente porque, quando a gente pega o exemplo do metrô, a gente vê que as linhas que são privatizadas, elas recebem mais subsídio do estado, ou seja, por elas terem prioridade, elas conseguem arrecadar mais do que o metrô público. E isso acarreta justamente o sucateamento do metrô público, que não consegue arrecadar o suficiente para se manter. E não tem esses repasses também. E esse foi um dos motivos pelo qual o sindicato dos metroviários entrou em greve, em outubro. E bem, a nossa proposta de tarifa zero, e vendo também o transporte público como direito, isso inclui também outras pautas, como a questão da água. A gente viu que a Sabesp foi privatizada a toque de caixa, com a liberação de mais de 700 milhões de reais de emendas parlamentares, das quais 73 milhões foram liberadas previamente à votação na Lespe, que foi tocada com muita repressão policial, com quatro militantes que foram presos. E isso tudo culminando na aprovação da privatização da Sabesp, com um voto contra e sem a oposição também presente. A gente vê que esse é, na verdade, um projeto de governo que busca precarizar ao máximo a vida do trabalhador, e também com esse projeto neoliberal, que quer usar o do dinheiro, do salário dos trabalhadores, que já pagam impostos suficientes para manter os serviços, só que, dessa vez, indo para os bolsos dos grandes capitalistas de São Paulo. Então, a nossa proposta é que isso simplesmente acabe, e isso só vai acabar com muita luta da classe trabalhadora mesmo, em unidade. Sem unidade a gente não conseguiu muita coisa historicamente, mas a gente também conseguiu muitas mudanças no Brasil. Então, obrigado. Eu estou aqui com a Helen, do MES, dos Juntos, e eu queria saber o que vocês acham importante destacar nessa luta do transporte público que a gente está fazendo hoje aqui, considerando que é uma pauta explosiva, em 2013 no Brasil, 2019 no Chile. O que vocês acham importante destacar dessa luta? Agora, teve esse anúncio de aumento de até 60 centavos aqui na metrana, 70 anos. E qual o caminho que vocês acham mais adequado para lidar com o transporte público? É passe livre, é reduzir a tarifa, o que é? Então, a gente está vendo que o aumento da tarifa, principalmente, é uma questão de privatizar o transporte o mais rápido possível, né? Para sucatear e favorecer os grandes empresários do transporte. E a gente acredita que apenas um transporte público gratuito para trabalhadores e estudantes vai funcionar no Brasil. A gente vê esse exemplo em outros países e a gente sabe que aqui não é diferente. A grande questão é que os grandes empresários, o governo do Parcísio, principalmente, pretendem favorecer exclusivamente as empresas de transporte aqui no nosso estado. E aí a nossa intenção é não sair das ruas enquanto o aumento não for resolvido e que a gente tenha paciência de qualidade para os trabalhadores e estudantes e que funcione, que não seja só de final de semana como o Ricardo Salles está propondo aqui em São Paulo. Acho que é isso. Obrigado. Eu estou aqui com a Gabriela, da Ares, do AutoGP. E eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo a luta hoje contra o aumento da tarifa, considerando que é um direito básico e uma pauta explosiva como mostra o Brasil de 2013, o Chile de 2019, anunciaram um aumento grande aí. Então qual a importância de estar aqui? E vocês propõem passe livre, transporte público, o que vocês propõem? A importância é porque a gente sabe que o povo trabalhador e que os estudantes passam todos os dias. Que a gente muitas vezes, principalmente quem estuda em E-TEC, Instituto Federal, às vezes tem dificuldade de pagar a passagem, mesmo sendo 4,40. E aí, quando a gente encontra agora um governo que quer aumentar para 5 reais, como é que os estudantes vão conseguir ir para a escola? Como é que os estudantes vão conseguir ter acesso à cultura, acesso ao esporte? Se já sendo 4,40 já não é o suficiente. Então, eu acredito que a importância de estar aqui hoje é essa, para estar combatendo esse aumento, mas também estar colocando em pauta que o povo trabalhador e também os estudantes, todo mundo, precisa ter acesso livre. Entendeu? Que o transporte ser pago agora é, assim, um absurdo. É um absurdo, porque a gente sabe também que o salário mínimo não é o suficiente. Não é o suficiente para as pessoas sobreviverem, porque tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz. E, às vezes, muitas vezes, tem dificuldade de colocar o arroz e o feijão dentro de casa. Como é que vai pagar o transporte, né? Então, tipo assim, eu acredito que a importância é essa, mano, de a gente estar ali lutando pelo passe livre, lutando para que os estudantes consigam acessar a escola, o esporte, né? E todos os espaços culturais. E é isso. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Arthur, do Fogo no Pavio, da Juventude Fogo no Pavio. E eu queria saber o seguinte, qual a importância para vocês de estar construindo esse tipo de ato aqui por uma pauta tão básica, né? Assim como moradia, né? Que o Fogo no Pavio também está bastante envolvido com essa luta. E considerando também que o transporte público é uma pauta explosiva, como mostra o Brasil de 2013, Chile de 2019. E aí anunciaram um aumento de 60 centavos recentemente no metrô e no ACPT, aqui em São Paulo. Então, qual a importância da nossa luta aqui hoje? E qual a ligação que vocês veem com a questão da moradia? Perfeito. É o seguinte, quando a gente está falando de transporte, que é um direito essencial das pessoas, a gente também está falando de acesso à cidade. E acessar a cidade também diz sobre reproduzir ela, da gente conseguir trabalhar e participar de tudo que a cidade gera. E o aumento do transporte, ele gera uma lógica de dificultar o acesso do cidadão à própria cidade que ele participa, né? Como foi bem dito aqui, a passagem do metrô aumentou por 60 centavos. Só que a gente tem como grande exemplo a questão da passagem para a região metropolitana de São Paulo, do esporte metropolitano. Eu, por exemplo, sou na Unifesp, em Guarulhos, e a passagem que já era caríssima lá, que era 7,55, agora aumentou para 8,60. Então, assim, é de suma importância que a gente lute, que a gente esteja nas ruas, que a gente esteja pautando sem cessar para que a passagem seja reduzida. Mas que ela não pare somente nisso, que a passagem se torne tarifa gratuita, que as pessoas tenham pleno acesso ao seu transporte, e o transporte seja de qualidade, porque hoje um estudante de periferia, um trabalhador de periferia, além de pegar um transporte que não tem qualidade, ainda pega o transporte lotado, e tudo isso pagando 5 reais, e só abstrato. Obrigado. Eu estou aqui com o Guilherme Brasil, da UP, do MLB também, e eu queria saber como vocês estão vendo a importância desse protesto aí, conforme o aumento da passagem, considerando que é uma pauta explosiva do preço do transporte público, VIDE Brasil 2013, Chile 2019. Então, qual a importância de estar aqui na luta, e o que vocês reivindicam com relação à pauta do transporte público? É passe livre? É redução da passagem? O que é? Legal. Para apresentar, meu nome é Guilherme Brasil, faço parte do MLB, que é um movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Na nossa opinião, é fundamental que todos os lutadores sociais, mais que todo o povo, como um todo no estado de São Paulo, participem das manifestações, porque aumentar a passagem é agravar a desigualdade e a injustiça que já existia hoje no país. Para a gente também, na Unidade Popular, é bastante importante, dez anos depois de 2013, a gente está na rua, porque foi após as manifestações de junho de 2013, que a Unidade Popular, que os movimentos sociais, inclusive o MLB, que acompanham a Unidade Popular, tomaram a decisão de fundar a Unidade Popular. Foi em 2013 que a gente viu a necessidade de fundar um partido, e foi por isso que a gente começou a se mobilizar para isso. Um dos pontos do programa da Unidade Popular, que também se assemelha com as defesas do MLB, é que os transportes sejam públicos e estatais. Então, na nossa opinião, numa sociedade justa, uma sociedade futura, no socialismo, o transporte não dá, não pode ser mercadoria nenhum deles. Então, tanto o ferroviário, quanto o transporte viário, os ônibus, eles não podem ser mercadoria. Nesse sentido, a nossa defesa da Unidade Popular, é que não exista mais empresa privada de ônibus. Precisa ter uma estatização completa do processo de transporte na nossa cidade, para, a partir disso, não ter tarifa, ou ter uma tarifa voluntária, como o exemplo existe em Cuba, para fazer com que as pessoas se transportem com mais condições. Hoje, principalmente na cidade de São Paulo, que é muito trânsito, isso acontece porque o transporte é de péssima qualidade, não tem em todos os locais e também é caro. Então, não compensa. Agora, poderia a gente viver em uma cidade com muitas linhas de metrô, com muitas estações, com muitos ônibus, e gratuito para a população poder se transportar. Agora, é claro, que a estatização não vai vindo nada. Começa, primeiro, pelas manifestações, para não deixar a tarifa aumentar, depois pelo passe livre, e assim sucessivamente, para a gente conseguir garantir que o povo tenha acesso. Beleza, valeu. Eu estou aqui com os chavosos da USP, da Mandala Free, e eu queria saber o seguinte, como vocês, ou vocês, se você não puder falar pela Mandala Free, como vocês estão vendo esse ato hoje, considerando que o transporte público é uma pauta explosiva, como a gente viu no Brasil em 2013, no Chile em 2019, e aí teve um anúncio de aumento de 60 centavos do metrô, da CPTM. Então, qual a importância que você vê de estar aqui nessa luta hoje? É fundamental a gente estar aqui, né? Eu acho que o nosso direito de ir e vir é um dos direitos mais básicos que não é garantido, né? E cada vez que a passagem é aumentada, esse direito, ele é ainda mais limitado. A gente vive numa cidade onde a gente só existe para trabalhar. Na vida da população pobre, periférica, é unicamente voltada para o trabalho, né? Então, no máximo, as pessoas têm ali algum vale-transporte, alguma coisa que permita que elas vão e voltem do seu trabalho, mas, primeiro, muitos não têm nem isso, e segundo, que, mesmo os que têm, se quiser sair depois do final de semana para dar um rolê pela cidade, não pode, né? Então, primeiro que existir uma tarifa do transporte é um absurdo, né? Os transportes se dizem públicos, não são públicos. Eles têm uma tarifa, eles têm uma catraca, eles têm alguma coisa que impeça a gente de usufruir deles. E aí a gente fica preso nos nossos bairros. Então, existe aí um apartheid, uma segregação muito forte dentro de São Paulo que é potencializado com esse aumento das tarifas, tanto do metrôs e trens, quanto dos ônibus intermunicipais. O Mandela Fri atua na cidade de Guarulhos, aonde as passagens em alguns bairros aumentaram mais de um real. Então, tem bairros onde a passagem do ônibus intermunicipal está beirando os dez reais. Então, isso é completamente absurdo, completamente descabido. Se a gente não lutar, se a gente não fizer nada, daqui a pouco as passagens vão estar mais de dez reais. A tendência é que vai aumentar todos os anos. Então, a população precisa se levantar como foi em junho de 2013 e se organizar para partir para cima nessa luta e lutar pelo passe livre, pela estatização de todos os transportes. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com a Helena do Rua, do Insurgência e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar nesse ato hoje considerando que a pauta dos transportes é explosiva, como mostra o Brasil 2013. Chile 2019 e aí anunciaram um aumento aqui no estado de São Paulo de 60 centavos na tarifa do metrô e da CPTM. Então, qual a importância de estar construindo esse ato aqui e qual a bandeira que vocês levantam para o transporte público? É tarifa zero, redução da tarifa, transporte público, qual é? É muito importante a gente estar aqui nesse ato hoje, mesmo sendo dia 4 de janeiro, começo de ano, muita gente está em férias ainda, mas o aumento da tarifa entrou em vigor agora dia 1º e é uma medida que afeta muito diretamente de vida das pessoas, nosso acesso à cidade, então a gente depende do transporte público que a gente colocou a mão ver e acho que o transporte público está na mira das ações do governo Tarcísio, então no ano passado ele já tentou privatizar, mas tem muitas recentes com os metroviários, esse ano o transporte público pode entrar em vigor também de novo. E a gente está aqui imediatamente exigindo o fim do aumento da tarifa, mas a gente tem o horizonte de passe livre para todos os meios de transporte público de São Paulo para que a gente tenha de fato o direito à cidade. Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Peter Lucas, presidente estadual da UJS de São Paulo, também é do PCdoB, e eu queria saber o seguinte, qual a importância para vocês de construir esse tipo de ato considerando que o transporte público é uma pauta fundamental para a população e é uma pauta explosiva, como mostra o Brasil em 2013, Chile em 2019. Então, qual a importância de construir essa luta aqui? Considerando esse anúncio de aumento de 60 centavos do metrô e do CPTM, e qual a sugestão que vocês têm para o transporte público? É tarifa zero? Transporte estatal? Qual é? acho que a gente inicia o ano, mais um ano, já inicia de luta, a gente já não tinha fazia um tempo por conta da pandemia e tudo mais, um aumento, um reajuste da tarifa que colocasse os estudantes novamente nas ruas por essa bandeira que é histórica, que é o passe livre, o transporte como um bem público de acesso à cidade. A gente sabe como essa pauta é sentida porque todo dia na cidade de São Paulo milhões se locomovem no metrô, no ônibus, na CPTM em busca do trabalho, do sustento e tudo mais, então essa condição de acesso à cidade é fundamental. Então a luta dos estudantes, da juventude, da população, dos trabalhadores por um transporte público de qualidade e de graça é uma luta histórica e por isso que a gente vem aqui. Então é fundamental reforçar essa luta. a gente sabe o projeto de Tarcísio, a gente sabe o que ele pretende para o estado de São Paulo, é a privatização como teve essa veste, mas é também mais dinheiro no bolso dos empresários e menos transporte para a população, menos transporte para a juventude, menos passe livre. E se aqui na cidade de São Paulo é possível ter passe livre no domingo, é possível ter passe livre para todos os dias, para a juventude, para a população acessar a cidade? Beleza, obrigado. Eu estou aqui com o Alexandre Pariol, dirigente estadual da CSP com lutas, também é trabalhador da USP, constrói o Cintusp, e eu queria saber o seguinte, como vocês da CSP principalmente, estão vendo esse ato aqui, considerando que a pauta dos transportes é explosiva, como mostra o Brasil em 2013, o Chile em 2019, e aí anunciaram aí no fim do ano passado em São Paulo, aumento de 60 centavos do metrô, da CPTN, então, nesse contexto, como vocês consideram, qual a importância de estar nesse ato lutando pelo transporte? E o que vocês reivindicam, a tarifa zero, a transporte estatal, o que é? Antes de qualquer coisa, é a tarifa zero, é o transporte público totalmente estatizado e tarifa zero para toda a população. E também, achamos importante esse ato, porque é uma reação contundente contra esse ataque desse governo tarciso, um governo que se caracteriza como genocida. Nós não podemos esquecer que já no primeiro mês desse governo foi marcado pela chacina de 30 pessoas no Guarujá. E assim, vem trazendo uma polícia civil, uma polícia militar totalmente assassina, a que mais mata trabalhadores da periferia, a que mais mata negros da população e também o governo que está sendo marcado pelo corte de verbas na educação, na saúde pública. Então, é mais do que justo que nós estejamos trabalhadores junto com os estudantes nas ruas no dia 4 de janeiro. É histórico esse momento. Beleza, obrigado. Obrigado a você. Eu estou aqui com a Sofia do PCBRR da UJC e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar nesse ato aqui por uma pauta tão básica quanto o transporte que ao mesmo tempo é uma pauta explosiva como mostra no Brasil de 2013, Chile de 2019 e ainda por cima o governo de São Paulo anunciou por exemplo um aumento de 60 centavos no metrô do trem aqui nas últimas semanas e então qual a importância que vocês veem de estar aqui nessa luta e o que vocês propõem para o transporte público a tarifa zero a escatização qual o caminho que vocês acham mais adequado propor para a sociedade? Perfeito. Bom, a nossa participação aqui é fundamental a gente ver uma retomada dos atos que estão acontecendo pela tarifa zero e pelo passe livre porque antes da pandemia isso era até uma coisa comum que anualmente os governadores colocavam aumento tarifário para a população então é fundamental a gente da OJC do PCBRR a gente ver aí vindo de greves nas estaduais vindo aí de um movimento estudantil que começa a se reconhecer enquanto sujeito político mas também que ao mesmo tempo é parte de um projeto privatista não só do Tarcísio que o Tarcísio para a gente é só o lacaio da burguesia é só mais uma fantoche da burguesia esses aumentos e essas privatizações os aumentos estão muito relacionados com as privatizações que estão acontecendo a nível estadual então vemos aí a privatização da Sabesp a privatização da Enel um tempo atrás a privatização dos metrôs também que está sendo uma falta do Tarcísio dos trens então a gente juntar essas lutas é fundamental e o que a gente defende a gente defende o passe livre entendendo que hoje o passe livre é muito restrito então você precisa ter cadastro no Cade Único você precisa ter por exemplo nas férias mesmo eu tenho o passe livre e nas férias já compo minhas cotas eu preciso pagar agora 4,40 então tem diversas restrições do próprio passe livre estudantil que a gente defende passe livre para todos os estudantes assim como a tarifa zero então é muito importante a gente pegar o papel dos estudantes e a gente se inspirar também nas lutas de 2013 porque essa tem uma pauta muito explosiva é uma pauta que mexe no bolso do trabalhador de cada trabalhador e também cada estudante e o trabalhador estudante então é muito importante pegar essa força nas lutas que aconteceram em 2013 pegar essa força agora nesse começo do ano porque a gente sabe que as privatizações e os ataques da burguesia não tiram férias então por isso 4 de janeiro aqui a gente está defendendo esse passe livre estudantil amplo mas também uma tarifa zero para todos os trabalhadores então que a gente consiga ampliar e fazer essa tarifa zero que é uma hipocrisia o governador liberar nos ônibus no final de semana a tarifa zero mas não liberar nos outros dias então a gente essa é uma pauta para a gente assim como reestatizar sim essas empresas públicas estatizar todo esse os transportes e para que a gente para que a gente consiga mesmo ampliar essa política e ampliar as políticas e os serviços para a população porque a gente sabe que esse projeto neoliberal sucateia os serviços públicos mas a gente sabe que quem ganha com isso são as grandes empresas são os grandes milionários dos transportes e a via mobilidade que oferece nos trens por exemplo um serviço muito muito pior do que oferecia antes nas linhas 8 e 9 da CPTM então a gente continuar nessa luta e fortalecer essa luta é fundamental mas outro ponto que a gente também coloca muito forte é que essa luta precisa ser massificada ainda mais então a gente precisa agitar e fortalecer com a população fortalecer com o trabalhador fortalecer e conversar com todos os trabalhadores porque mesmo tendo sido um ato importante que foi um marco desse novo calendário de lutas precisava ser muito mais amplo e muito mais massificado e muito mais capilarizado com as bases da nossa sociedade então acho que é isso beleza, obrigado estou aqui com o João Everson do Simpen diretor do Simpen e eu queria te perguntar o seguinte com relação da LSR também desculpa e eu queria saber vocês da LSR como vocês estão vendo esse ato hoje qual a importância de estar na rua lutando com o aumento da tarifa vale lembrar que é uma pauta explosiva que nem no Brasil em 2013 em Chile em 2019 anunciaram aí o aumento no estado de São Paulo do Mefro a CPTM de 60 centavos então por que vocês acham que é importante estar aqui na luta hoje e o que vocês propõem é passe livre redução da tarifa olha eu acho que você colocou muito bem a questão central que é o potencial explosivo da luta contra o aumento da tarifa a questão é a seguinte a gente tem muita luta para fazer ao longo desse ano são muitos ataques então a gente está enfrentando um processo de privatização das estatais aqui em São Paulo com Sabesp metrô e CPTM inclusive a próxima data para a gente nesse processo é fevereiro agora vai começar o processo de privatização da CPTM para além disso a gente tem uma série de questões ainda mal acabadas como a reforma administrativa que visa destruir o que resta do Estado brasileiro dos serviços públicos do Estado brasileiro a luta pela revogação do novo ensino médio então essa luta contra o aumento da tarifa ela tem que ser exatamente isso que você falou uma explosão ela tem que ser o primeiro passo de um aquecimento da classe trabalhadora de um acúmulo de forças para poder tocar todas essas lutas que a gente vai ter que tocar ao longo desse ano então essa luta que hoje é uma luta contra o aumento da tarifa em defesa de um transporte público gratuito de qualidade para todos tarifa zero transporte público 100% estatal mas ela tem que ir para além disso ela tem que começar com a luta contra o aumento da tarifa e se expandir para uma luta contra as privatizações contra a perseguição política dos lutadores contra essas contra as reformas que visam atacar e destruir os nossos direitos que o ano passado não foi fácil esse ano não vai ser fácil e só com o acúmulo de forças a gente vai conseguir chegar à vitória então acho que é isso esse primeiro momento de um primeiro ato 4 de janeiro num dia de chuva um bom ato com força mas a questão agora é conseguir ampliar crescer ampliar na unidade ampliar na pauta e até a vitória para não deixar eles esmagarem os nossos direitos beleza obrigado eu estou aqui com o Damento ferroviário está aí na luta no comitê contra a privatização do metrô do CPT e do Sabesp também é da organização comunista internacionalista antiga esquerda marxista e eu queria saber o seguinte qual a importância que vocês veem de estar construindo esse ato aqui considerando que a pauta dos transportes é uma pauta explosiva como a gente vê no Brasil 2013 Chile 2019 e teve um aumento enorme anunciado aí no fim do ano para a metrô do CPTM principalmente de 60 centavos então qual que é a importância de estar construindo essa luta aqui hoje e seja a luta pelo passe livre ou pela redução da tarifa não sei e além disso eu queria que vocês comentassem um pouquinho como anda a luta nas categorias que entraram em greve contra as privatizações você que também está na luta e considerando que teve aí sanções quais são as sanções que os ferroviários e os mexerroviários etc. estão sofrendo certo primeiro sobre a importância você já deu uma parte da resposta que ia falar exatamente isso não só no Brasil mas na América Latina essa questão do transporte sempre foi uma uma ignição muito forte para a esposa de movimentos você falou do outubro chileno do junho de 2013 aqui mas também aquele caracasso na Venezuela no final do século XX então já tem um longo histórico então a gente dá uma importância muito grande para esse ato que embora hoje tenha começado pequeno o junho de 2013 foi a mesma coisa estava lá no primeiro dia começou pequenininho também desse tamanho e a gente viu que aconteceu a explosão então a gente entende que a partir do momento que essa política de aumento de tarifas faz parte da política de privatização do governo Tarcísio que isso aí já foi demonstrado várias vezes nas matérias ao longo de 2022 2023 o dinheiro das tarifas simplesmente não vai para as empresas públicas o dinheiro das tarifas vai para os empresários menos de 1% desse valor vai para o metrô e o CPTM ou seja, o transporte público já é custeado com o imposto o imposto que a gente pagou em tese para ter saúde educação transporte lazer etc e a partir do momento que essa luta também traz um setor muito importante da juventude e a gente viu não tem processo revolucionário é um movimento de massas na história que não tenha tido justamente a juventude como ponta de lança desse processo não só porque eles estão livres de todas as traições e pelegagens das direções do passado não carregam o peso dessas derrotas mas também porque quando eles entram em movimento via de regra eles arrastam camadas da classe trabalhadora nos tiosão mais céticos que tinham desistido achando que vai tudo ser assim e de repente volta a atividade volta a iniciativa então a gente vê um ponto de apoio muito importante na luta geral contra as privatizações essa luta contra o aumento da tarifa e é claro uma pauta que é do comitê desde que a gente fundou lá em 2019 que é a extinção da tarifa que a tarifa não serve para custar o sistema de transporte isso já está claro serve para os empresários e aí com relação às categorias a gente teve as sanções na CPTM elas ainda estão focalizadas nos supervisores que não furaram a greve e aí portanto eles tinham a função de supervisor foram afastados dos seus cargos perdendo metade do salário do dia para a noite que é um ataque brutal para quem vive de salário do nada metade da sua renda some no metrô a coisa está mais pesada ainda a gente teve demissão dos metroviários por conta do movimento no dia 12 a gente teve a aplicação de advertências por conta da greve no dia 28 de novembro a gente teve agora uma nova regra que eles estão copiando da CPTM que é para indicar supervisores cargo de chefia promoção que antes era feito por carreira concurso interno etc agora está sendo a escolha direto por parte da chefia que assim como funciona a CPTM que aí cria esse tema que eu falei o cara ele ganha a função mas não o cargo então se ele não pelegar se ele for contra a direção da empresa aí ele vai ser removido da sua função ou seja um forte instrumento de pressão para garantir que vai ter gente trabalhando é um movimento para aminar as greves no futuro por parte das direções sindicais a gente vê que diferente da luta de classes eles tiram férias sim eles simplesmente sumiram do mapa desde o final de dezembro mas a base da categoria está em chamas que a gente está vendo chegar fevereiro aí e fevereiro vai ser a linha 7 e se a gente não fizer nada depois da linha 7 vai ser a linha 11, 12 e 13 no segundo semestre por isso a gente tem conseguido sistematicamente o nosso trabalho de base e a gente está preparando já para a próxima semana não só a participação nesses atos mas já mandamos para a imprensa 60 mil panfletos então a gente vai incendiar a linha 7 fazendo agitação em cima da extinção do serviço 710 então assim disposição de luta na base tem agora só falta uma tática e um programa correto coisa que a gente não teve nas últimas duas greves com essa proposta absurda de greve de 24 horas que chegamos em 2024 e vimos que não levou nada a demissão e repressão e a fragmentação do movimento fechou, obrigado eu estou aqui com a Marte de uma frente de independentes de oposição que está se formando na USP e estão aí construindo o ato também eu queria saber de vocês primeiro como vocês veem a pauta dos transportes que é uma pauta explosiva tanto o Brasil em 2013 como o Chile em 2019 por que vocês acham que é importante estar aqui depois desse anúncio de aumento de 60 centavos na tarifa e além dessa questão do transporte de como vocês veem o que vocês estão defendendo aqui? então eu acho que primeiramente é importante em relação às privatizações se colocar contra que é o principal movimento que vem acontecendo nos governos de privatistas e a gente defende a estatização total do transporte contra qualquer tipo de tarifa e é isso que a gente está defendendo aqui no ato uma greve geral uma unificada entre os estudantes e os trabalhadores públicos contra a tarifa no transporte beleza, obrigado eu estou aqui com o Gustavo do POR e eu queria saber como vocês veem a pauta do transporte público do preço das passagens o governo de São Paulo anunciou nos últimos dias do ano passado um aumento absurdo de 60 centavos na tarifa especialmente de metrô e de trens e a gente sabe que é uma pauta explosiva no Brasil em 2013 no Chile em 2019 então como vocês veem a importância de estar construindo a luta com o aumento da passagem ou talvez pelo passe livre bom o Partido Operário Revolucionário tem defendido uma ideia que é a seguinte de que o aumento das tarifas deve ser encarado pelo movimento como parte do aumento do custo de vida em geral dos trabalhadores que afeta o orçamento familiar especialmente das famílias proletárias das famílias mais pobres que é quem realmente usa o transporte público e justamente por entender esse problema do aumento das tarifas nesse quadro geral de aumento do custo de vida a gente acha que tem que dar a resposta principalmente o movimento sindical mas em aliança com o movimento estudantil trabalhando a questão dos salários trabalhando o problema do emprego ligando essa luta que é uma luta em geral em defesa das condições de vida dos oprimidos com a luta em defesa dos direitos contra a repressão contra as privatizações obrigada eu estou aqui com a Ana do rebeldia do PSTU e eu queria saber porque vocês acham importante estar construindo esse ato aqui hoje com o aumento da tarifa lembrando que 2013 no Brasil 2019 no Chile foram grandes lutas desencadeadas pelo preço do transporte público e agora aqui em São Paulo teve o aumento de 60 centavos do metrô da CPTM que foi anunciado pelo menos então qual a importância para vocês da luta pelo transporte e qual o caminho que vocês acham mais adequado sugerir seja passe livre ou redução da tarifa o que vocês pensam sobre a São Paulo Massa você citou o 2013 o processo tanto aqui no Brasil quanto de 2019 no Chile e ambos os processos foram muito importantes para tanto o movimento do Antil como a nossa operadora em si para falar o que é o movimento que vai para a rua e etc então a gente defende realmente a necessidade do passe livre quando a gente diz que o transporte público ele não é mercadoria igual o direito à moradia é igual o direito à alimentação de espada o transporte público ele é uma necessidade ele é um direito do trabalhador e é absurdo que decisão ele continue com as privatizações do transporte e as outras privatizações como a gente viu dela aqui atrás outras que também estão oferecendo aqui em São Paulo e um projeto que também é do Brasil todo de privatização então é necessária a luta ativa a ocupação das ruas em indicando o passe livre o transporte público é gratuito de qualidade para a população não as privatizações não ao exercício e o caminho é a ocupação das ruas é realmente a privatização das pessoas da classe inteira e entendendo qual é a gravidade das privatizações que o exercício vem fazendo e isso tudo como caminho do que está acontecendo no Brasil como um todo com o projeto político obrigado eu estou aqui com a Patrícia do conselho diretor de base do Sintusp e eu queria saber como vocês do Sintusp estão vendo essa manifestação de hoje sabendo que a pauta dos transportes é explosiva como mostra Brasil 2013 Chile 2019 e aí teve esse anúncio no fim do ano passado de 60 centavos a mais na tarifa do metrô da CPTM então como vocês acham como vocês estão vendo esse ato aqui e além disso vocês pensam em transporte tarifa zero ou em transporte público redução da tarifa o que vocês propõem para a sociedade então a gente desde a universidade enquanto sindicato dos funcionários dos trabalhadores a gente defende a aliança operária estudantil então da mesma forma que a gente acha importante a participação dos estudantes apoiando as nossas greves sendo parte das lutas da classe trabalhadora a gente também tem como eixo também que a gente também tem que se unificar com os estudantes com as demandas deles e com isso que a gente está também organizando também com essa pauta a pauta que os estudantes levantarem pelo passe livre pela tarifa zero os estudantes também pelo que eu vi também tem setores que estão colocando passe livre para os trabalhadores então está apontando muito nesse sentido dessa aliança operária estudantil que é chave eu acho que também foi chave em 2013 porque em 2013 a juventude trabalhadora foi para as ruas também engrossou o caldo e isso que fez terem as conquistas que tiveram também então essa aliança intrínseca que faz com que a gente chegue com força nesse setor da juventude trabalhadora e consiga de fato dar uma resposta que impacte sobre o governo e a burguesia também então assim a gente sabe que a gente está indo para cima de interesses que são interesses capitalistas as quais os quais o governo Tarcísio representa contundentemente através das privatizações que ele já está realizando na Sabesp por exemplo agora o metrô também e já aumentando a tarifa da CPTM então a gente tem que estar com tudo contra a caristia de vida para toda a população se levantar contra isso trabalhadores e estudantes assim como também contra as privatizações no estado de São Paulo e isso é um conteúdo muito importante para a CISTA para que a gente mantenha uma unidade forte e que possa derrubar inclusive o governo esse programa desse governo e o governo se for necessário então essa é a nossa estratégia maior vamos dizer assim a gente conseguir derrubar o programa desse governo privatista e que ataca também as condições de vida da classe trabalhadora da população pobre dos estudantes então por isso a gente está junto desde já desde esse primeiro ato do ano que a gente pensa claro que é mas da bancada mesmo consciente que dá um ponto até inicial então a gente está aqui com setor ainda minoritário mas a gente vai crescer ajuda inclusive trabalhadora vai estar com a gente de novo em peso e com um programa mais classista e é isso que a gente reivindica obrigado eu estou aqui com a Marília do MRT do movimento Nossa Classe e eu queria saber qual a importância que vocês veem de estar construindo a luta contra o aumento da tarifa considerando que é uma pauta explosiva do preço do transporte público como a gente viu no Brasil em 2013 no Chile em 2019 e o que vocês reivindicam com relação a essa pauta do preço do transporte público é passo livre é redução da tarifa bom nós estamos desde 2013 já estávamos nessa luta como metroviária já que eu era sou diretora dos sindicatos metroviários também estava participando dessa mobilização nós no metrô nós temos no movimento Nossa Classe a gente sempre defendeu o passe livre porque justamente o transporte a gente defende que ele seja estatal que seja administrado pelo controle dos trabalhadores e dos passageiros junto com a população porque a gente que faz o metrô funcionar que faz o transporte funcionar e a população que pega o transporte todos os dias que sabe as condições e que poderia fazer com que esse transporte tivesse a serviço realmente dos interesses da população e não do lucro dos capitalistas que é isso que o Tarcísio está querendo fazer agora inclusive isso está totalmente relacionado ao aumento das passagens com a nossa luta contra a privatização do metrô da Sabesp e da CPTM que é uma luta que a gente vem travando aí desde o ano passado com o fortalecimento que o governo do Tarcísio deu já anunciando até o final do seu mandato de privatizar o metrô Sabesp e da CPTM então a nossa luta é contra a privatização e a gente acha que essa luta tem que estar aliada a luta pelo passe livre e hoje no metrô nós que estamos lutando contra a privatização estamos sofrendo uma perseguição muito brutal a nossa liberdade sindical e a nossa liberdade de manifestação vários trabalhadores que fizeram greve estão sendo punidos levando advertências escritas também por apoiar a luta do povo palestino estamos sendo punidos por causa disso então a gente acha que essa luta está diretamente relacionada a essa tentativa do governo de fazer com que os metroviários se calem diante desse absurdo que é a privatização tentar intimidar a categoria nós não vamos aceitar a intimidação e vamos seguir lutando por uma palestina livre vamos seguir lutando contra as privatizações e contra o aumento da passagem pelo passe livre beleza, obrigado estou aqui com a Keila do Instituto Cabo Si constrói a JPL e o PC do B também eu queria saber o seguinte como vocês da JPL do PC do B também estão vendo esse ato considerando que a pauta dos transportes é muito básica é muito um direito básico e também é uma pauta explosiva considerando o Brasil 2013 Chile 2019 e aí ainda o governo de São Paulo anunciou aumento do metrô e da CPTM em 60 centavos no fim do ano passado então como vocês estão vendo aí essa mobilização essa luta e qual a proposta que vocês têm para a sociedade para a questão do transporte é passe livre é redução da tarifa estatizar o transporte qual é a proposta de vocês? Certo primeira coisa é que uma manifestação puxada para o dia 4 de janeiro que consegue manter uma mobilização mesmo debaixo de chuva já é uma manifestação com certeza muito vitoriosa a gente sabe das condições das pessoas a gente sabe também que existe lógico apesar da maioria das pessoas estarem trabalhando existe sim um clima de recesso são férias escolares enfim então é importante para a gente conseguir mobilizar nesse período e essa com certeza é uma pauta que vai seguir para uma série de mobilizações que a gente com certeza vai batalhar bastante para crescer cada vez mais e aí em relação ao aumento da tarifa em si a gente precisa conseguir continuar construindo o fortalecimento das estatais contra as privatizações a gente já está vindo de uma série de lutas construímos greve no final do ano passado na verdade no ano passado inteiro praticamente a gente já vem nessa luta contra as privatizações da Sabesp do metrô e da CPTM e a luta contra o aumento da passagem acaba engrossando esse caldo porque aumenta justamente para atender as necessidades das empresas não necessariamente do serviço em si afinal toda a população já paga imposto e como você mesmo falou é um serviço básico agora assim eu acredito pessoalmente que existe também vai existir dessa vez uma condição diferente vai existir também uma condição diferente de mobilização dessa vez porque a gente tem dessa vez o aumento dos trilhos mas não tem do ônibus a gente está em ano de eleição municipal existe um amaciamento muito grande por parte da prefeitura Ricardo Nunes quer ser eleito e isso dá uma esfriada mesmo no sentimento que o povo pode ter em relação do impacto do aumento mesmo da tarifa dos trilhos mas é isso tem que seguir na luta não pode ter aumento de qualquer maneira o Brasil ainda está se recuperando no período da pandemia e do governo do Bolsonaro ainda não está bom o aumento do salário mínimo ainda cresce de maneira muito tímida e o aumento da tarifa sempre tem um impacto grande na renda do trabalhador é isso obrigado eu estou aqui com o Jean da JCA e eu queria saber qual a importância para vocês de estar construindo esse ato hoje por uma pauta básica que é o transporte e que também é uma pauta bem explosiva como a gente vê no Brasil em 2013 Chile em 2019 então qual a importância de estar construindo isso depois do anúncio de 60 centavos de aumento do metrô da CPTM algumas semanas atrás dentro dos aumentos e além dessa da importância do ato qual a proposta que vocês têm para o transporte público no geral passe livre a estatização das empresas qual que é a proposta então primeiramente eu acho que é muito importante estar construindo esse ato principalmente porque é algo que afeta 90% da sociedade brasileira diariamente todo mundo precisa pegar transporte público para trabalhar para fazer a maior parte das coisas durante a semana na vida enfim e é uma pauta que tem um grande potencial de elevar a consciência geral das pessoas em relação a tocar lutas contra as pautas que são importantes para elas em favor de coisas que vão melhorar suas próprias vidas acho que a proposta por exemplo primeiro estatização de todas as linhas de metrô e trem que foram privatizadas até a linha 4 porque quem banca a linha 4 na verdade é o Estado isso aí pode pesquisar depois tem um repasse que o governo faz para a linha 4 para poder manter a tarifa esse preço senão eles já teriam aumentado a empresa privada não conseguiria manter a tarifa a 440 e para os ônibus você também tem essa relação com as empresas de ônibus que são monopólios as viações a Gato Preto Santa Brígida enfim são monopólios que além de desviar dinheiro para caramba fora a corrupção ficam fazendo contratos super faturados e sugando o dinheiro do Estado então precisa estatizar a empresa de ônibus e fazer uma gestão melhor dos recursos que possibilitaria uma passagem livre para a maioria da população já existe projeto disso em outras cidades a gente já está vendo passe livre surgir em outros lugares são cidades menores agora uma cidade como São Paulo isso teria que ser melhor organizado mas o orçamento tem falta vontade política beleza obrigado muito obrigado